Bem-vindo a mais um vídeo aqui, quem fala com vocês é o Vlogs. Galera, a gente está aqui com mais uma gameplay de Brawl Stars, galera. A gente está garantindo várias experiências no game, estamos chegando a 300 troféus já. Estamos quase chegando a nível 10, hein? Estamos chegando a nível 9 aqui. Falta dois números aí para chegar a nível 10. Então vamos lá, galera. Vamos ver aqui se a gente acumulou algumas caixas aqui no game, né? Bom, acredito que não, mas não tem problema, galera. Vamos lá. Você está jogando Brawl Stars aqui, vamos iniciar a gameplay aqui, beleza? Bem legal esse mapa aqui, cara. A gente tem que quebrar os baús aqui, né? Bom, galera, já fui derrotado aqui de começo, cara. Precisa ter uma ideia, né? Galera, já despeço que você já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo do canal. Galera, lembrando, eu sou bem iniciante desse jogo aqui, estou morrendo toda hora. Vocês sabem que eu não sei muito bem jogar esse jogo aqui, né? Mas é um joguinho legal até, galera. Tudo tem seu tempo, né? Daqui a pouco eu estou jogando bem mais rápido esse jogo aqui, matando mais pessoas. Bom, a gente vai ter que quebrar essas caixinhas aqui, galera. Vamos lá, né? A gente só tem que ficar meio esperto, porque tem jogador que se esconde no mato aqui, tipo esse aqui. Bom, vamos lá, galera. Galera, nós temos que ficar esperto, cara. Morre. Galera, mano, vamos ver o que a gente tem aqui na loja. Tem alguma melhoradinha nos personagens aqui. O personagem que eu mais gosto de jogar, galera, é o Colt, cara. Eu gosto muito de jogar com o Colt. Ele é muito ágil, cara. Vamos dar uma melhorada boa aqui. Bom, galera, agora vamos jogar com o Colt. Vamos ver o que vai dar, galera. Vamos lá. Selecionar ele aqui, tudo bonitinho. Galera, siga a gente no Instagram também. Tá aqui, ó. Aparecendo aqui, ó. Vitor Jogedo. Tá bom? É, vamos lá, né? Bom, galera. Vamos ver se o Colt vai render bastante pra gente aqui nessas caixinhas aqui, né, galera? Vamos lá. Vamos começar a história. Isso aqui não tira já. Galera, eu gosto do Colt, porque eu acho que dá pra fazer tiro rápido com ele. Galera, vamos jogar naquele novo evento que a gente descobriu no gameplay passado, galera. Aqui, no caso, é o Brawl, Fruit Brawl, galera. Então, vamos lá, né? Nosso time aqui, vamos lá. Quem vai começar com a bola? Não sei. Já fomos já arrebentar esse maluco. Ó, nosso time marcou um ponto, galera. Tamo na frente, hein? Nossa, galera. Eles não aguentaram com a gente não, hein, cara? Cê doido? Os caras pegou, hein? Os caras ramelou, cara. Nós marcou outro fim de jogo, galera. Jogador crack, que no caso foi eu aqui, né? 119 pontos. Nossa, legal. Bom, galera, vamos lá, né? Mais uma partidinha aí pra gente encerrar essa gameplay aqui. Galera, Fruit Brawl, a gente vai estar fazendo uma gameplay só dela, tá bom? Já vamos fazer tiro rápido aqui com esses outros personagens aqui. Outro com o braço cruzado aqui. A gente vai fazer uma arrebenta ali no tiro já. Marcamos mais um gol, galera. Marcamos um gol, hein? Nessa partida aqui. Nossa, o time tá forte demais, cara. Fim de jogo. Marcamos mais um ponto. E a gente ganhou de novo, galera. E o crack do time foi eu de novo. Isso aí, galera. Coach, eu falei pra vocês que esse coach é bom demais, cara. Esse coach é muito bom, cara. Buscando jogadores. Vamos lá, mais uma partidinha aí, galera. Galera, iniciamos mais uma partida aqui. Vamos ver se a gente vai ser o jogador crack do time aqui de novo. Ó, já vamos chegar arrebentando todo mundo aqui, já. Ó, já morrendo por causa que a gente pegou um time muito bom, cara. Não vamos desperdiçar munição, né? Sempre na calma. Fazer tiro rápido aqui, né? A bola tá com quem aqui, cara? Deixa eu ver. No. No, protege, protege. Que a bola tá com... Nossa, cara. Marcaram o gol. Não vamos deixar marcar outro. Galera, nós não pode deixar eles marcar outro gol, cara. Se eles marcar, a gente perde. Ou então a gente tem que empatar isso aqui, cara. Acho melhor a gente empatar. Morremos de novo, cara. Mas pelo menos a bola tá no meio do campo ainda. A gente não pode deixar eles marcar. Galera, o que eu tô pensando em fazer? Eu tô pensando em ficar aqui, protegendo o gol, cara. Eita, eu tô matando meu amigo aqui. Cara, é muito difícil quando você pega um time bom, assim, experiente no jogo, cara. Porque eu mesmo não sou um jogador muito experiente aqui nesse game. Por isso que vocês verem aí que eu barbero muito aqui, cara. Galera, oi. Vai matar ele aqui, cara. Nossa. Quase, cara. Quase mesmo que ele faz um ponto. Nossa, tá vindo aqui, tá vindo. Não, não deixa entrar não, cara. Nossa, perdemos, galera. Perdemos. Nossa. Pegamos um time bom, cara. Por isso que a gente perdeu. A gente só pegou um time ruim, assim. A gente vai. Que vai, né? Vamos ver aqui, galera. Parece que apareceu um personagem aqui. Olha só, galera. Descobriamos um personagem novo. Vamos ver qual é. Bull. Nossa. Legal. Gostei desse personagem, cara. Já vamos, já selecionar ele. E a gente vai jogar com ele na próxima partida de Brawl Stars, beleza? Na próxima Gameplay. Esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, galera. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Ative o sininho de notificações, beleza? Fui. Até o próximo vídeo.